Nós dormimos lá na casinha da árvore E tinha espaço ainda Deixa eu ver, tem Nossa, isso aqui com a minha lente junto vai virar uma beleza Olha que legal, gostei Que linda 4 graus, sei lá, quantos que tem aqui Que vina e majestosa Que graciosa Só pensa besteira Só as mentes sujas Você não sabe as histórias cabulosas que ela contou ontem Cabulosa Eu acho que as tuas eram boas ao invés da B Então ela se inspirou na arminha e saiu falando Não, eles estão sendo irônicos Não está entendendo Tinha que ver a primeira vez que ela foi ao motel, bro Contou a primeira vez Ainda foi com um cara e mais uma mulher Com um casal É verdade Afrontou geral, cara A feixe? Não Bebeu pra caralho, quebrou um monte de coisa, empatou a foda dos outros, chorou e foi embora Entrei virgem e saí virgem Tem que ver a história, tem que ver a história super picante da festa que ela foi Sim, foi na festa, 17 anos, tomou um trago, teve diarreia Fim Fim Fala para Tô mentindo, não foi essa história Não foi essa história Isso aí foi no cruzeiro que eu falei A gente vibrava Ah não, no cruzeiro O tripulante pegou ela, foi pro quarto com o cara de 32 anos Eu tinha 15 na época, aí ele chegou lá e queria passar a mão em mim e eu falei, sai fora Ele disse, eu vim aqui pra ficar nos beijinhos Pelo menos um de marco Aí eu peguei e saí correndo, morrendo de medo do cara Pelo menos um de marco Sensacional Ó Viu, cara? Deixa eu montar uma do carnavio Você e suas ideias, cara Muita aventura, tu viu? Muita aventura, né? Juro que foi sem ninguém, mulher Tem que sair com a gente de São Paulo, B Até leva o Breno junto Segura aqui Até leva o Breno, Ju Pera que eu segura aqui que só vou ver o negócio que tá em cima da minha cama Até leva o Breno junto que ele vai aprender como é que faz Quem? Tiago Olha, cara, esse cara é bem pegado, eu não posso ir o pé e não me compreendo Ó, moleque, pra levantar, eu me preparo no teatro Eu vou sair daqui com a cama arrumada, olha só Que foda Ah, cara Que malfuck Ah, ah, eu sou foda Bom dia, bom dia. 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 Meu amigo. Isso é isso. Coloca esse piloto. Coloca essa coisa. Ramp. Coloca essa... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Boa tarde? É, é o que tá. Eu não entendo muito certo. Vem direita. Vem direita. Vem direita. Vem direita. Vem direita. Isso é muito louco, gente. Também esse vídeo. Ontem tá colocando óculos, tava enxergando melhor. Agora tá colocando não. Listo. É ver... Que bom. Que bom. Vem direita. Para falar. Vem direita. Estou fazendo o seu prato pí producer, né? Certo. Sopara o pí producer. Vem direita pra essa cama aí. Deixa nem... Peraí, fala não! Minha cama não tinha essas manchas, não. Certeu, japo. Vem direita pra esse tipo. Pra eles começarem a usar a rodar um cabelo ó. Todo manchado no meu direitão. Não tinha essas manchas, não. Dá um enchear a branca, cadê o edredom? E aí, irmão? Tem edredom aqui? Tu vai o prego na areia? Prego na areia. Eu? Não dormi ainda. Acordei de novo, acho que eu dormi dois dias. Já passa dois dias, viu? Acordei de novo. Chamaram para a areia. Chamaram para a areia. Chamaram? França. Alright. Saia de baixo, mica. Pega um monte, não bate um ralão. Segura o rei. Ajuda a procurar. Good. Good. Saia de baixo, mica. Já procurou aqui? Já procurou aqui, Fla? Chegou o rei. Aqui já? Se perdeu. Não vi, não. Se perdeu. Saia de lata, negão. Chegou a latinha, bateu o ar na rua. É, nisso que eu tô pensando. Capaz. A virgindade. A virgindade. Aí, tá melhor que a Bianca, no hotel. Obrigada, Sá. O que é, rapaz? Se acendo. Tá fechado. Tá fechado nada. Tá fechado lá fora. Eu vou abrir essa porra agora. Agora. Agora eu não dá pra pegar sol. Eu vou dormir de novo. Então, acordar só pra comer e dormir de novo. Eu, na casa da árvore, acordei bem. Ave Maria. Eu sei. Eu sei. Tava sentadão ali, ó. Cada piscada que você dava, vai demorar uns três segundos pra você abrir, ó. Ó. Aí, tá vendo agora que eu ia malhar. É muito tempo. Até meio-dia, eu tava pegando sol. Tô ardendo igual um... Igual você, aquele dia. Falei, falei, falei. Desentope isso aí, velho. Como não dá se a água tá descendo? Como não dá? Deixa eu baixar, cara. Que bom, né? Depois desentope... Tira aquele adredom de cima do jeito que a gente colocou. Não, mas arruma essa cama... Aí, agora, a gente abre esse trem. Eu quero fazer... O Rai, eu também tô com vontade de até uns quarenta minutos. Carga no toque, você joga depois. Quarenta minutos? Uhum. Lembra aquele filme Borac, que o cara... Cagou no saquinho, cês lembram? Aquele... Não? Cês não lembram, né? Cês não assistiram, não? Aquele paquistanês lá que foi pros Estados Unidos e ele... Cagava no meio da rua em Nova York. Vão voltar a dormir mais um cadinho. Cês já viu esse filme, ô Rodrigo? Cês já? Muito bom. Cigata a companheira, eu lanço aqui. Ah, negou. Card... Cruz, mano. Aqui em fiz, tá arrumando as coisas. Tá vendo o meu lado arrumado? Hã? Hã? Que ele vai pra um... tipo, pra um rodeio lá... Canto um hino americano todo. Ai, dormiu muito mal, cara. Ai, foi demais. É de verdade, cara? Cês não pôde nada suado. Aí, ele foi em um jantar lá de família. Cara, é de verdade aquilo. É, eu sei. Ele foi no jantar de família americana e tal, daí ele não sabia o que podia dar descalga no banheiro, então ele confundiu num saquinho e levou a salta pra onde eu coloquei o milhão fora. Tu suou naquele sofá? Não me lembro disso. Maria Post tava lá fora no final. A corrida tava tudo encolhida. Eu fui de manhã daí. Bom dia, cara. Soei pra caraca, moleque. Longe de casa. Caraca. É mais de uma cena. Ai ai ai. Que isso? Que isso, Carilho? Que isso? Tá. Sono? Só um pôr. Tá, tá, tá. Deu conversando pra caramba, né? Será que ela está... Será que a gente vai se encontrar no estado da festa? Não. Que festa? Fico aqui, sonhando. Que festa? Vai ter festa. Claro que vai ter festa. Eu acho que vai. Tu tá com a cara de midim com essa barra toda torda igual a minha, mano. Tem que ir vindo. Entra aqui, pô. Não tiro mais, senão vai ficar assim até o ano novo. Papai Noel vai vim. Certo. Mas... Mas eu ia comprar um... 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 Um monte que é a saca de noite. Com armação mais grossinha. Eu gostou, né? Eu até comprar um óculos. Bem tiozão, né? Tipo aquele meu óculos Bermuda assim É estranho Mas usando de terno é diferente Aí o Victor limpa Limpa o que? Merda Os outros Imagina se for alguma atividade Só abrir na hora da atividade Já parou Tu fica jogando esses lixos aqui não É Não tem que falar nada Depois da hora que você pedir A hora que você já desce preto Até aí tem um branco Tá usando preto aí Já tá ficando passado Você não devia ter falado que era pra ficar style Você devia ter falado do Gerardo que era pro Rodrigão Eu ia falar os dois Mas ele já perguntou porque ele já sabia Que era do Rodrigo Um ataque da madrugada Meu Deus Nossa senhora O que que foi isso? Isso aqui é um ataque O que que foi isso? Um ataque da... Tu é safado do Rodrigão Tu é safado Tu é safado Não é nada Todas as vezes ele já... Isso aqui é safado Eu sou safado? É que vai ter show hoje Estão fazendo um palco Entendeu? Pra compensar as semanas que não tiveram festa Semana que não teve festa Não Não Dormi melhor do que quando eu durmo aqui Ontem minha coroa Eu tenho que dar um delírio Pra não falar da imunidade Com certeza Consertou? Consertou lá, Rai Vai cagar Vai cagar Mas já entraram já lá A Flavinha foi? Não A Flavinha encastou Tem alguém com bunda de ouro aí 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 Pô Grande de casa Eu já assumi que isso aqui é minha casa Seu carrinho Vocês não estão em casa Tá bom aqui né? Cheguei aqui na minha cama hoje de manhã Apareceu uma loja de roupa Eu voltei e tava na minha Aí moleque Tô roupão tá ali ó Também gostei Você tinha perdido? Acredita no que eu falo Eu gostei também Folgada pra caralho Ah já Eu tenho intimidade com você Tinha que ver a minha moleque Aqui também Intimidade pra colocar a roupa na minha cama Sua cama é minha cama Tô 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 de mau humor hoje Tô Nossa beijinho de bocheche Essa é a prima Você tem que beijar assim mesmo Fica na intimidade Eu posso ir ao toalete e alguém vai usar? Depende. Cheio de lixo na coluna do japonês. Não sei o Flávio aqui, cara. Tá mordendo aí ou... Tá mordendo? Ô, Tielo. Tu tem o... Ai, a vaca. Tem. Vem cá, tá. Não tem, não respondeu. Óbvio. Não tem como botar toque diferente, não. Lavinha! Tem. Música? Por que que todo mundo toque igual? É porque Nego deixa. É só tu lá no... As opções lá. Nos sons, nos toques lá, nos tons. Tem uma porrada. Mas os tons são feios. Não, então, eu tô te perguntando. Tem como botar música, não? Não sei, acho que não. Não, vai baixar pra tu escutar assim, mas no toque não. Você vai? Love and treat you like. O que? Treinando aqui após. Eu tô pulando já. Eu não pedi o seu primário. Sabe? Tá percebendo. Precisa... Precisa falar. É isso aí. Pô, Saca sair daqui, tu vai... Mantém o contato com aquela tua amiga lá pra ver se ela tem algum. É, o Saca já arrumou. Tranquilão? Hã? Faz a dor? É, a mesma proporção que você faz perna. Olha o silêncio. Olha o grilo. Cri, cri. Cri, cri. Ontem eu fiz aqueles três conjugados pesados lá. Que porra. Pouquinho. Aí depois já veio aqui, né? Ó. Tava escuro. Tava aqui... Na verdade aqui dentro tava com a luz apagada. Achou. Achou, aí. Não é dele, não. É da minha, filho. Olha aqui. Ah, é do negão. É da minha, eu acho. Não sei não. Tava ali, ó. Tava onde? Aí. Também tu não achou também a tua, não, Vitor? Oi. Ih. Tem meu nome dentro, né? Porra aí a minha, brother. Porra aí, eu tô na fila, Rai. Gente, olha aí. Eu tô fazendo um ano pra ver. Carga no soco de lixo. Tchau.